Ministério Público, o procurador Hernani Ranzel, o recurso, o de contra-decisão primeira instância, o Tribunal de Ili, o condenado Casemiro Botelho, o de droga quilograma tolo, o pena prisão Tina Lima, o condenado selo, o de droga quilograma e o tribunal condena, o pena prisão Tina Sanolo. Não é, a moça dúvida, o Ministério Público, o de o recurso, o juiz administrador, o Tribunal Distrital de Ili, Afonso Carmona Teten, o Ministério Público, o Cadefesa, o que ocorre a decisão Tribunal Distrital de Ili, o processo legal, o recurso, o tribunal, o de teto decisão Tribunal primeira instância. Nós temos que dizer que, o juiz nos decidimos, nos envolvamos colectivos, então, a decisão, o colectivo, o teto, o teto, o que nós favorecemos, o que nós favorecemos, o que nós favorecemos. Mas, todos os provos, todos os factos, o colectivo, o delivio, o decisivo. Então, o decisão, o cego, o ataca de nossos recursos, é parte de nós, o CIM. Então, nós, nós estamos criticando, o Tribunal Distrital de Ili, ou... Mas, o ministério Público, o CIM, é um recurso. Se o defensor público, ou o defesa, não vai, é parto, o Argoidou, é o CIM. Nós temos que ter recurso. E não é uma procésiva. O que nós estamos passando, então, o decisão Tribunal, não é interesse social, quando dizia em tribunal não é interesse social, não é decidido o tema que parte, não é significado que a justiça se alheia. Então, já lançou isso, já é um recurso. Isso é um direito que também é forte, não é? Mais bem antes, o Procurador Zera da República José da Costa Siménez nos declara a ONACATAC a segunda decisão não é o recurso do Tribunal Recurso. Também o líder máximo do Ministério Público não é considera decisão não é se fobiba na fatia da ONACATAC ou continuar a praticar atividade ilícita droga nem belai bandu ou não. Carino dos Santos, Zémen.